Pois é, Tatu, infelizmente voltamos com informações de crime de homicídio, nesta ocasião aconteceu aí no município de Moreira Salles. Próximo ali à cidade de Mariluz, de Goerê, mas o corpo acabou sendo encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal, em Humarama. Inclusive a família agora, de manhã, 9 e 10 da manhã, se encontram ali no Instituto Médico Legal fazendo toda a tramitação legal para a retirada do corpo, o reconhecimento oficial do corpo do jovem Wesley de Oliveira, de apenas 18 anos de idade. Segundo o pai, que eu conversei com ele agora há pouco ali no ML, o pai disse que o garoto era lavrador e teria se envolvido em uma discussão com outro jovem, provavelmente já identificado para a polícia, que seria uma discussão grave. O pai não quis entrar em muito detalhe, mas é uma discussão grave, onde um acabou ameaçando o outro e, infelizmente, agora, o jovem Wesley, de 18 anos, perdeu a vida, foi vítima de disparos de arma de fogo. O crime aconteceu em uma das ruas de Moreira Salles. O garoto estava por ali quando, repentinamente, ouve-se alguns disparos. Ninguém viu, somente ouviu. Quando procuraram para saber o que tinha acontecido, os populares viram o corpo do rapaz já caído, já no chão, ali na rua, alvejado com disparos de arma de fogo na altura da cabeça. O rapaz foi executado friamente na cidade de Moreira Salles e a polícia civil imediatamente foi informada, bem como a polícia militar. Peritos do Instituto de Criminalística, também aqui de Morama, foram solicitados para comparecer ao local. Fizeram um levantamento e coletaram indícios que possam levar à autoria desse crime, que já, inclusive, está sendo investigado pela polícia civil do município de Goerê. Resumindo, o caso vai cair aqui na sétima subdivisão policial de Morama. O corpo do rapaz agora está sendo submetido aos exames de necrópsia, já na finalização, para que ainda nesta manhã seja liberado para os atos fúnebres. O garoto também, segundo o pai, disse para nós, ele já estava há mais ou menos uns dois anos fora de casa. Morava ali em Moreira Salles, a família, e ele já estava há uns dois anos fora de casa, morando fora de casa também, na cidade de Moreira Salles. O pai disse que tinha pouco contato com o filho e as poucas vezes que eles se encontravam, que eles conversavam, ele não dava detalhes a respeito de eventuais problemas em que ele se envolvia. Mas ele descobriu sobre esta eventual ameaça, que inclusive poderia até ser o que levou a autoria, a motivação deste assassinato. Mas a polícia continua investigando. Se houver mais detalhes, nós vamos aguardar informações da própria polícia de Goerê para podermos repassar detalhes a respeito do trâmite investigativo a fim de identificar o autor do crime e também a sua motivação. As imagens são de Alain Gabriel, eu sou o Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu. Música